Ih, rapaz, parece que eu tô sendo vigiado aqui Olha só ali, ó, tá vindo Toma Ih, joguei na cara Vamos brincar com o porquinho Vem, javali Nossa, tá brabo Vamos descer aqui, ó Opa E aí, javali, vai me perseguir agora? Que pra ti, rapaz Consegui dar altos dribles no javali Colocamos ele pra correr Na verdade, ele colocou a gente pra correr, né, mas Deu pra brincar um pouco E agora, pelo que parece, ele desapareceu Sumiu aqui da face da terra Eu acho que ele não aguentou a zoeira e foi embora Acertei um veneninho bem na cara dele Só pra ele se ligar E já que ele foi embora, nós também vamos Vou tentar procurar aqui outros ripses Vamos ver se a gente encontra uma família gigantesca E aí, de repente, sair trolando geral Ou a gente trola a gente mesmo? Danada Encontrei alguma coisa aqui na frente Eu não sei se... E aí, rapaz Eita, nossa O javali Toma Quase me pegou Eita, brabo, galera Tá brabo Tá vindo aqui a toda velocidade Eu acho que eu vou ir pra aquela base humana Ou vou tentar me afastar dele o máximo possível É, não vai precisar Ele é meio lentinho Segura aqui a velocidade flash Beleza, deixa ele ir pra trás Ok Vamos seguir correndo aqui pra frente Maluco Ele veio reto na gente Que é a nossa carne Acabei de chegar aqui em um rio Tô tomando água agora Tô perto dos peixinhos aqui Eu sei que eu tô me arriscando bastante Mas, aparentemente, não tem ninguém aqui, ó Tô safe por enquanto Aí, deu pra encher um pouco Eu acho que isso aqui já tá suave pra gente Vou aproveitar e atravessar É, vamos lá então Foi Ainda toda velocidade Conseguimos chegar aqui, ó Maravilha É, vou tomar mais um pouco de água aqui Porque vai saber Olha só o que tem ali na frente Dois carnotauros Eles não me viram Eu vou chegar bem de mansinho aqui, ó Calma aí Ó Bem na manha Toma Ele tá vindo aqui a toda velocidade Olha ele ali, ó Ó Se liga, se liga Opa Passou Ih Apá Ali tá ele, ó Vamos lá, vamos lá Vou chegar correndo aqui, ó Ó Toma Errei, velho Eu acabei usando aqui dois guspes E não foram tão efetivos quanto eu queria Então eu vou embora Vamos incomodar outro Se liga, se liga, se liga aqui Rapidão Ó Se liga bem rápido Olha só Vamos lá, vamos lá Toma Ali, ali, ó Não Nossa, quase me pegou Ah Calma, 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 calma Calma, calma, calma Uou Driblei Beleza Dei um drible E os ceratossauros foram atrás Olha lá Ganhei uma galera de ceratossauro ainda Bom, agora que as minhas proteínas acabaram Eu vou mudar um pouquinho a nossa dieta Mas Não tem problema aqui também Porque Já estamos completamente adultos E já trollamos diversos dinossauros Eu ainda tô aqui em volta do rio E agora eu não encontrei mais nada Eu acho que acabei espantando alguns predadores É, acaba que o nosso hipse É tão trollador quanto o galimimos Tem dois carnotauros aqui na frente, ó Estão se alimentando ali Peraí Vamos pegar um ângulo legal aqui, ó Ó Calma aí, calma aí Vamos lá Bem na manha aqui, agachado Olha só Ali, ó Toma Tá se limpando ali Peraí Acertei? Agora Toma Ih, rapaz, tá vindo bravo Já desviei do carnotaurinho Ali, ali, ó Peraí, peraí Ai, 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 ai Tá vindo Peraí, vamos pegar um ângulo legal aqui, ó Calma aí Cadê, cadê, cadê Desceu, fugiu Fui lá com seu pai, lá, ó Vamos atrás, galera Vamos atrás Vamos trollar Porque a gente foi feito pra isso Eles tão brincando com alguma coisa ali, ó É outro hipse Olha só Tem um verdinho Ele tá tentando pegar Ali, 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 ó Ó, se liga Aí, ó Toma Toma Tão trollando ali, ó Espera, espera, espera Toma Tá pulando em cima, velho Muito bom Saiu correndo Olha onde tá o pai desse carnotauro Lá longe E aí, hipse Mandei aqui amizade já Muito bom Caraca Já chegamos aqui Tacando terror Isso aí, hipse Parabéns Tem que trollar mesmo É, eu acho que a trollagem Foi meio absurda demais Porque os dois tão fugindo Eu acho que eles ficaram muito assustados E o outro hipse Aqui tá dançando Eu acho que ele quer alguma coisa, hein Sai pra lá, cara Vai que embora, carniça Tem um estegossauro bem ali, ó E ele tá indo pra cima dos carnotauros Eita, nossa Deu uma rabada Quase pegou no carno E bom Eu tô indo aqui na frente Porque Tem comida pra nós O estegossauro ainda tá lá Lutando contra os carnotauros Na real tem um alimento aqui Assim, ali, ó Eu acho que eu consigo comer aquele ali Vamos pegar Devorar E aí seguimos viagem Porque o nosso veneno Se reabastece Aqui com comida Aí, ó Vamos comer aqui Acabei encontrando Aquele estegossauro Agora a gente tá bem mais perto dele Ali tá ele, ó Vamos tacar na cara dele Toma Ele tá dando rabada, galera Tá brabo Eita, nossa Eu correndo Eita Tá tentando Arrabada ali Vamos ver se eu acerto A cara dele Calma aí Não, não, não Nossa, maluco Passou muito perto Tá, se eu fosse Empalado Eu ia merecer Ai, cara Tá difícil Tá muito brabo, véi Aí, pronto Aí, pronto Vamos comer aqui Ó, vamos alimentar Ah, ele tá se limpando agora Ou não Tá dançando, eu acho Ó, tá vindo aqui Tá vindo aqui Cheguei a pular Cheguei a pular Ó, deu rabada na planta Tá brabo, hein Ó, agora tá indo embora Beleza Mandar amizade pra ele Calma, Estego É brincadeira Fica tranquilo Ó, já tá sumindo ali O nosso nutriente Vou ter que reabastecer ele Se bem que não importa, né Agora a gente só precisa comer mesmo Eu acho que eu acabei traumatizando Até o nosso companheiro aqui Ele ficou escondido Entrou em choque também Onde é que ele tá? Tá aqui no meio do mato? Vou voltar mais pra trás Ah, não Acho que ele tá aqui, ó Aí, jovem Fica tranquilo, cara É tudo brincadeira Acabei de encontrar mais uma vítima Um Omni Raptor Tá bem ali, ó Vamos chegar perto dele Ele deitou, que é perfeito Calma aí Vamos chegar bem na manha Como quem não quer nada Tá bem ali, ó Ó, devagarzinho Vamos por aqui, ó Ó Ali tá ele Preparando Chegando mais perto Foi Toma Aí, ó Na cara Calma aí Não Eita Pegou na cara dele de novo Valeu Falou aí, Omni Raptor Calma, Omni Raptor Calma Nossa Ele tá muito brabo E agora Driblamos ele Forever É isso aí, galera Muito obrigado Valeu pela presença Espero que tenha gostado Do veneninho Veneninho Trolador O problema é que eu tô em campo aberto Agora Pode ser complicado Mas já consegui escapar Deixamos o Omni Raptor Pra trás E bom, pessoal É com essa trollagem Que a gente vai ficando Por aqui Tivemos altas brincadeiras Claro que isso aqui Passa apenas de uma Trolagenzinha Básica mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Então Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Lembrando que você pode ser Membro do canal E também temos O site oficial Tudo aí na descrição E também o Instagram Rosalplayer Ou Rodrigo Salbego Caso queira Tá tudo aí Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON